Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que tiveram a respeito de como bloquear e como ocultar a barra de tarefa na área de trabalho. Barra de tarefas, para quem não sabe, é toda essa barra que fica aqui embaixo na área de trabalho, e é o seguinte, a dúvida que está tendo é o seguinte, vamos lá, vamos abrir aqui as configurações, basta posicionar o ponteiro do mouse em um local que não tem nenhum ícone, ícones são essas figuras de programas, né, e dá apenas um clique com o botão direito do mouse, abre essa nova janela, então a gente clica em configurações, dá um clique e a gente vai abrir as configurações. Aqui nas configurações pessoal, vocês observam que está aqui ó, bloquear a barra de tarefas, tá vendo que ele está ativado? Então, se ele está ativado, a barra de tarefa naturalmente vai ficar bloqueada, ou seja, bloqueada é aparecendo, perfeito pessoal? Muitas vezes atrapalha, né, quando a gente for abrir algum ícone, algum programa, algum jogo, né, na nossa área de trabalho. Então, é bom ocultar a barra de tarefa na área de trabalho. Então pessoal, é algo muito simples para fazer. Ela está bloqueada aqui, né, como a gente leu, a gente vem, desativa o bloqueio e ativa aqui ó, ocultar automaticamente a barra de tarefa na área de trabalho. Então vem aqui, está desativado e a gente ativa. Ao fazer isso pessoal, vamos sair daqui, vamos minimizar. Vocês percebem que agora, quando a gente passar o ponteiro do mouse sobre a barra, ela vai aparecer. Então, aí você pode abrir o ícone que você quer, quando você tirar o ponteiro do mouse, ela oculta. Viu pessoal? É muito simples. Passou o ponteiro do mouse sobre a barra, ela aparece. Subiu, ela fica oculta. Então pessoal, é muito simples. Agora se você quiser fazer o inverso, né, então você desativa, ocultar automaticamente e coloca bloquear, para que ela fique aparecendo constantemente. Fazendo isso aí pessoal, você configura a sua barra de tarefas da forma que você quiser. E esse foi o vídeo de hoje. Quem gostar, dá um joinha aí. Se inscreva no canal. Até o próximo. E aí E aí